Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês um vídeo de uma limpeza profunda com a doutora Hair, doutora do cabelo. É uma profissional de Atlanta, nos Estados Unidos, onde ela faz a limpeza no seu couro cabeludo. São cabelos extremamente com caspa, alopécia, sujidade extrema, onde você não consegue estar fazendo essa retirada. Ela desenvolveu um shampoo e um condicionador na linha dela, shampoo orgânicos, tá? São shampoos naturais que ela fez, que ela desenvolveu para estar fazendo esse tratamento. Ela usa pouca quantidade, porém, ela usa produtos naturais. Se vocês notarem no vídeo, ela usa babosa, laranja, coco. Ela usa produtos naturais da terra para poder estar fazendo essa limpeza e transformando o couro cabeludo da pessoa. No normal, ela diz que com duas semanas as pessoas já sentem o alívio, né? Dessa sujidade, dessa caspa. Se você tem alopécia, também esse tratamento serve, seborreia, serve para vários casos. Então, ela faz a limpeza com luz, ela faz a limpeza, depois ela usa luz pulsada nessa região onde a pessoa não tem o crescimento. Vocês sabem que a tração, esse puxa-puxa que a gente tem no cabelo, colocando os métodos, faz alopécia, faz quebrar muito o cabelo. Então, ela faz esse tratamento. Não tem no Brasil, mas vocês podem pegar por base, pegar um shampoo natural orgânico e tentar fazer os tratamentos em casa mesmo. Eu só trouxe isso para vocês ver que é possível estar cuidando do cabelo com coisas naturais. Ela desenvolveu o shampoo e o condicionador, porém, no Brasil, vocês podem encontrar algum produto natural que dê para fazer essa limpeza nos seus cabelos, tá bom? Eu espero que vocês gostem e terminem de assistir o vídeo. Tchau! 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 Ela me manda em dia e a noite I'm sorry, girl, you just don't make me feel right I was never meant to make you cry You were right Just leave me be, I'm not gonna put up a fight E cada vez que você acorda, você vai sentir pior E você vai ver o tempo Não importa o que se sente, só me derrubar e derrubar Se tudo bem, você vai sentir vivo Se tudo bem, você vai sentir vivo Se tudo bem, você vai sentir vivo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.